Ela quer voltar, me pediu perdão Mas eu sou aceito sob a minha condição Sem descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Cê já me descamou, já me despedaçou A parte eu já colei e a outra nem prestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 sempre batendo Pô, 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 para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 sempre batendo Pô, 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 assim você acaba me perdendo Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Cê já me descamou, já me despedaçou A parte eu já colei e a outra nem prestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 sempre batendo Pô, 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 para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 sempre batendo Pô, 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 assim você acaba me perdendo Coladinho, coladinho, bora, bora Alto gosto líder Em Vila Curuaio, o melhor da região